O que é o câncer de colo de útero? O uso de anticoncepcional por tempo prolongado aumenta um pouco esse risco, mas assim que a gente para, esse risco normaliza. Quem tem mais de 30 anos também tem um risco maior de desenvolver a doença que não vai embora sozinha, que persiste. E, por último, tabagistas têm mais risco também e pessoas que têm doenças relacionadas à imunidade, que têm dificuldade de conseguir combater as infecções sozinhas. Para prevenir, a gente tem o preservativo, que precisa ser usado sempre, mas não posso esquecer que ele oferece uma proteção parcial. Ele vai proteger o meu colo do útero, a minha região vaginal. Mas as lesões externas do HPV, eu continuo tendo contato com elas, porque eu tenho contato com a pele da vulva, com o períneo e com a bolsa escrotal durante a relação. Existe a vacina do HPV, que tem quatro tipos de vírus que essa vacina consegue proteger. O calendário atual desse ano foi atualizado e são só duas doses dessa vacina, antigamente eram três. Então, depois da primeira dose, a segunda dose é tomada após seis meses. E ela é liberada para mulheres e homens de 9 a 26 anos de idade. Só que nos postos de saúde ela só é gratuita para meninas de 9 a 13. A ideia da vacina é começar antes do início da vida sexual, para essa mulher já estar protegida desde o começo. O HPV 6 e o 11 causa a verruga genital, que é o HPV de baixo risco. E o 16 e o 18 são os de alto risco que podem causar o câncer. E é importante saber e lembrar que a vacinação não elimina de forma alguma a necessidade de fazer o papanicolau, de usar preservativo, de fazer o acompanhamento. Qual que é o problema da lesão do HPV? Essas lesões aqui são as lesões do HPV de baixo risco. Elas são externas, elas são visíveis. Quando aparece alguma coisa lá embaixo, a gente se assusta e a gente procura o médico o mais rápido possível. Essas lesões, elas podem ser bem pequenininhas, mas elas conseguem crescer muito rápido e de repente tem um número muito grande de lesões. E a gente acaba procurando médico, é fácil de tratar, trata em consultório e as lesões vão embora. O problema do alto risco é que a gente não consegue ver. Fica na superfície do colo do útero, no fundo da vagina da mulher. Você não vê, você não sente, você não consegue perceber. A única forma de enxergar esse tipo de lesão é fazendo o exame preventivo, que é o papanicolau, e a colposcopia quando for indicado. Então esse é fácil, o outro, se eu não for atrás, eu não sei o que eu tenho, eu não consigo tratar. A prevenção, então, é feita com o exame de papanicolau, que o médico vai colher o exame aqui da região do colo do útero e do canal endocervical. Não pode estar menstruada antes de fazer esse exame, nem ter relação sexual ou usar pomada vaginal, pelo menos 48 horas aí do dia do exame. A gente recomenda começar esse tipo de rastreamento com 25 anos de idade, para as mulheres que já são sexualmente ativas. Quem começa a vida sexual mais cedo, deve começar a fazer mais cedo o rastreamento. E a gente tem que continuar fazendo até os 64 anos. Todo ano. Depois de dois anos com exame negativo, eu posso fazer o exame a cada dois ou a cada três anos com tranquilidade. Nos 64 anos de idade, se eu tiver, mais uma vez, dois exames negativos, eu também estou livre de continuar fazendo esse exame, que pode ser um pouco desconfortável. Agora, nas mulheres com mais de 64 que nunca fizeram, eu também preciso fazer. Eu também preciso ver se está tudo bem. E com um intervalo aí de um a três anos, se eu tiver os exames negativos também, eu fico tranquila e não preciso mais acompanhar. O próximo assunto é o câncer de mama, que também é muito importante, a prevenção e a identificação da doença o mais precoce possível. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum nas mulheres no mundo e no Brasil. 25% dos casos novos de câncer no ano são decorrentes do câncer de mama. E a gente tem uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, de 57.960 casos novos desse ano. Fator de risco para o câncer de mama, infelizmente, a gente pode ver que são vários. Alguns a gente consegue mudar, a gente consegue atuar, outros não. Então, a idade é um fator de risco importante, porque o câncer é mais frequente em quem tem mais do que 50 anos. Quem tem câncer de mama na família sempre precisa ficar de olho, principalmente parentes de primeiro grau. Mulheres que engravidaram tarde, depois dos 30 anos, têm um risco aumentado. Aquelas que menstruaram muito cedo ou que a menopausa veio muito tarde, também têm um risco aumentado por causa do tempo de exposição hormonal. As mulheres que nunca tiveram filhos e aquelas também que, na menopausa, usaram a terapia de reposição hormonal por um tempo maior do que 5 anos. Outros que a gente consegue controlar um pouco melhor é o uso do álcool, que deve ser o mínimo possível, evitar o uso abusivo. A vida sedentária, a obesidade também são fatores de risco, assim como alterações genéticas, que aí já vai ser um pouco mais raro. A gente tem que atuar no restante, que a gente consegue ter mais controle. Como a gente pode diminuir esse risco? Amamentando. A amamentação protege a gente contra o câncer de mama. Manter uma dieta saudável, não abusar de bebidas alcoólicas, fazer atividade física e passar regularmente no ginecologista, não deixando de fazer os exames de rastreamento que são tão importantes. Como que a gente vai fazer o autoexame? Que é um passo importante para a mulher conhecer o próprio corpo e para ajudar a identificar também essas lesões. O exame sempre começa em pé, olhando para o espelho. Você vai olhar se tem alguma alteração visível na mama. Você vai, depois, levantar os braços para ver se nessa movimentação alguma coisa também muda, repuxa, ou se alguma coisa mais aparente. E depois, também, com a mão aqui na cintura, jogando o ombro para frente para ver se alguma coisa no formato ou na posição das mamas fica diferente. Depois, deitada com o braço atrás da cabeça, fazendo movimentos circulares ao redor de toda a mama, terminando com o estímulo do mamilo para ver se tem saída de secreção. O ideal é fazer isso uma vez por mês, uma semana depois da menstruação. Para quem tem a menstruação irregular ou para quem não menstrua, escolher um dia do mês e sempre fazer para fazer a prevenção. Os sinais do câncer de mama que a gente procura, quais são? Mudança no tamanho e no formato da mama, vermelhidão ou coceira, principalmente ao redor do mamilo, vazamento, principalmente se for um líquido sanguinolento ou se ele for muito claro, parecendo água, inchaço na região da axila ou aqui em cima da clavícula, podem ser sinais de câncer de mama mais avançado, um nódulo ou alguma região da mama que tenha um aspecto diferente do que o habitual. A pele, às vezes, fica diferente, fica grossa e inchada, parecendo casca de laranja. Pode também acontecer a inversão ou a mudança na posição do mamilo. Pode ficar repuxado, ele pode ficar diferente. E, por último, a dor. A dor constante, tanto na região da mama quanto na axila, não relacionada ao ciclo menstrual. O rastreamento é feito com a mamografia. O ideal é começar aos 40 anos e fazer anualmente esse exame, mesmo estando normal, a gente precisa repetir. Se tiver caso na família, o médico vai recomendar o rastreamento numa idade mais precoce. Geralmente, o que é recomendado é 10 anos antes da idade que foi diagnosticado no seu parente. E é muito importante, porque ele consegue identificar o câncer bem no comecinho. Quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, melhor o meu tratamento, menos agressiva a minha cirurgia e maior a minha chance de cura. É desagradável? É. É um exame desconfortável, mas ele é bem rápido. E, infelizmente, é importante apertar. É importante fazer aquele exame e apertar bem a mama para conseguir uma imagem boa. Porque, se a minha imagem é boa, eu posso deixar de ver uma doença que está lá. A gente vai falar um pouco sobre planejamento familiar, que é um assunto importante na vida da mulher para a gente planejar uma gravidez ou evitar, se for o caso. Tem leis que garantem o direito da mulher e do casal ao atendimento num planejamento familiar. E o planejamento familiar, na verdade, é o conjunto de ações que vão auxiliar. A gente vai evitar, a gente planejar psicologicamente, financeiramente, controlar doenças pré-existentes, mudar remédios que precisam ser alterados numa gravidez, prevenção de DSTs e AIDS. E é muito importante, é uma responsabilidade da mulher e do casal planejar qual que vai ser o momento ideal de trazer um filho ao mundo. Um problema muito grande que a gente tenta evitar é a gravidez indesejada, principalmente na adolescência. Infelizmente, a gente vê muitas crianças de 12, 13, às vezes 11 anos grávidas. E isso gera uma série de transtornos. Familiares, escolares, financeiros, tem abandono, abortos realizados de forma ilegal e insegura e problemas no desenvolvimento dessa criança e mais risco de complicação na hora do parto. Então, dos métodos, vou falar rapidamente sobre os principais. Os métodos naturais, que não são muito eficazes, eles têm mais chance de falhar, que é o coito interrompido, quando a gente interrompe o ato sexual antes da ejaculação. A tabelinha, que você conta quais são os dias férteis e evita de ter relação naquele período. A temperatura corporal, que a gente nota uma variação de meio a um grau no período fértil. Então, se subir a temperatura também não é para ter relação. E, por último, o muco cervical, que na época menstrual fica mais grosso, ele fica mais espesso. Os métodos de barreira que são mais conhecidos são os preservativos, tanto masculino quanto feminino. São métodos bons, mas eles dependem muito do uso correto. Então, um preservativo masculino, ele precisa ser usado em toda relação e ele tem que ser colocado logo após a ereção. Não adianta colocar no meio do ato sexual, porque antes da ejaculação podem sair espermatozoides. E eu não preciso de muitos para conseguir engravidar. O preservativo feminino não é muito divulgado, a gente não conhece tanto. Ele é diferente porque ele fica dentro da vagina da mulher e uma parte fica externa e é bom porque ela protege a vulva. Então, tem uma proteção a mais aqui contra a DST que o masculino não oferece. Legenda Adriana Zanotto